Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a manutenção básica de um filtro de barro, ou pelo menos a manutenção básica que eu costumo dar no meu filtro de barro. Esse aqui é um filtro de barro simples, ele é 4 litros, 4 litros na parte de baixo e 4 em cima, totalizando, eu conseguiria ter aqui 8 litros de água em processo de tratamento, 4 tratada e 4 filtrando. Esse, ele é de uma vela, eu vou mostrar aqui, tem uma vela ou um filtro de cerâmica e aqui está a parte de baixo. Bom, a manutenção básica, anteriormente eu já tinha gravado um vídeo falando sobre esse processo de purificação de água caseiro e eu não mostrei como que troca vela e tal e algumas pessoas falaram, ah, mas como que troca vela, eu queria ver, então eu vou mostrar aqui o básico, eu não vou conseguir filmar tudo, mas o que eu já fiz? Eu já limpei a parte externa, cada filtro tem uma argila, tem uma marca, na verdade, que é feito de uma forma, de uma argila, de uma temperatura, então a cor do filtro seu pode mudar conforme o fabricante ou até mesmo o mesmo fabricante pode ter cores de cerâmica diferente. Então, não se atentem muito a isso. O que eu fiz, basicamente? Eu limpei por fora, eu simplesmente utilizei água e as mãos e fui passando, se preciso. Dá até utilizar a parte amarela de uma esponja sem sabão, só para poder tirar coisas grosseiras, mas eu não uso, eu simplesmente passo a mão e sai ali a sujeira na mão mesmo, o resto é da cerâmica. Tem vários fabricantes, se eu não me engano, esse era a marca Pardini, eu não tenho mais porque eu arranquei, mas tem várias marcas, São João, enfim, tem N marcas, o que eu mais lembro, eu acho que é a Pardini e algumas São João, só alguma coisa, alguns nomes de santo. Aqui estava o adesivo da marca, eu acabei arrancando e ficou esse sinalzinho aqui. Mas beleza, o que eu já fiz aqui? Eu já limpei por fora, eu tirei a torneira da parte de baixo e o que eu fiz? Eu estou deixando ela aqui de molho na água sanitária. Eu preparei um litro de água sanitária, um litro de água, duas colheres de água sanitária e estou deixando aqui de molho dez minutinhos para poder tirar possíveis impurezas que ficam aqui dentro. Está meio escuro, enfim, para poder dar uma limpada, uma sanitizada. Essa torneira dá para trocar também. Esse procedimento de manutenção eu faço normalmente a cada seis meses, porque eu já limpo a torneira, se preciso eu troco e já troco a vela e dou toda a limpeza. Aqui está a tampa que vem aqui na parte de cima e agora o que eu vou fazer? Eu já limpei, eu vou simplesmente desrosquear aqui e retirar a vela usada. Então eu tiro aqui, opa, vamos desrosquear aqui, eu acho que foi, foi. Então ó, tirou isso aqui, ali tem um anelzinho de silicone para poder vedar. Esse anel de silicone provavelmente ele pode estar sujo pelo próprio barro, né? Aqui eu posso dar uma limpada porque fica essa marca de água que passou ali. E agora eu vou retirar essa vela usada. Eu acho que não vai conseguir dar para ver por causa da luz, mas ó, tem uma sujeira, ela está amarelada, com cor de barro mesmo. Um dos motivos é que a água aqui de Minas, ela é uma água que tem bastante ferro. Então o ferro traz essa cor laranja, avermelhada para a água. E aqui em Minas, mesmo com uma água tratada pela companhia de saneamento e tal, acaba chegando assim em purezas e também a presença de ferro na água dá essa coloração para o filtro. Então é interessante, isso aqui é um filtro de partículas. E agora, ó, tem aqui a data, tem o outro anelzinho ali dentro. E agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar por esse filtro aqui, aqui ele é da marca Stephanie. Esse é um filtro com carvão ativado. Então ele vai remover as partículas e cloro e gostos e odores. Tem um outro ainda que tem prata coloidal, esse tem atividade bacteriológica. Então, dependendo do tratamento que você quer, você escolhe o filtro que você quer. Tem alguns filtros com dolomita, tem uma variedade de filtros. Leia as instruções e as recomendações do fabricante para poder escolher o seu melhor filtro. E outra, agora eu vou fazer a troca. Simplesmente, eu vou tirar da caixa, eu vou utilizar esse aqui, vou colocar o anelzinho nessa parte de dentro, enfiar. Eu gosto de aproveitar que essa parte ainda vai estar deitada. E coloco aqui, tá racho. Coloco ali o anel de silicone, a porquinha, a rosca. Coloco aqui, coloco aqui, e fecho. E o fabricante indica, assim que você trocar o filtro, tirar 12 litros de água, ou passar 12 litros de água pelo filtro e não consumir. A partir de depois desses 12 litros, você pode começar a consumir, porque provavelmente essas primeiras águas, ela vai ter um gosto de cerâmica. Ela não vai ser tão agradável. Mas isso está descrito aqui no fabricante. Então, essa é a manutenção básica. Eu vou terminar de montar, vou colocar esse filtro novo. Esse eu vou descartar. Esse não tem carvão ativo, não tem nada. Eu simplesmente descarto no lixo comum. Não tenho muito o que fazer, como recuperar. Mas eu vou montar o filtro. Simples. Encaixei. Parafusei ali. Coloco a parte de cima. Coloco a torneira. Vou passar bastante água nela, porque ela ficou no cloro. E depois eu já posso colocar a água e depois de passar esses 12 litros, eu já posso consumir. Então, essa é uma manutenção básica que eu faço com o filtro de barro que eu tenho.